Hey, meu fã do Zelda! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E galera, paramos aqui na nossa série de The Legend of Zelda, Carina of Time. Eu ia falar com esse guarda aqui, cara, mas um inscrito aí, e mais especificamente o Luan, falou aí que tem um negócio pra gente fazer no cemitério lá no Graveiardo, né? E cara, eu acho que eu já até sei o que é, mano. Eu tô tendo memórias aqui, lembranças do que será que é. O que é? No vídeo passado a gente foi lá no cemitério e achou várias coisas, né? E tinha uma parte que tinha um bicho lá que a gente derrotou, e não aconteceu nada, né, cara? Mas, cara, o Luan falou que se a gente tocar a Canção do Sol, aí dá certo, aí dá bom, aí dá joia, né? Pior que eu não lembro onde que é o buraco. Aí, ferrou, né? Eu acho que é pra cá, hein? Sei não, hein, meu amigo. Sei não, hein? Será que eu vou acertar de primeira? Ô, louco, cara, tem um mapa na cabeça, né? Cai a Link. Peraí, não, eu vou cair até com o estilo. Sério? Mano, cai logo aí, cara. Bugou. Buguei, véi. Buguei legal. Aqui é o seguinte, você tem que pegar o Red Dead aqui, ó. Já dá um pulão bonito na boca dele. Aí tá nóis. Tá bom, né? Deixa o... O negócio é o seguinte, você tem que derrotar o bicho aqui. É só você atacar e voltar que ele não vai ter muita... Ai, mano, para com isso. Stop, stop. Não? Credo, cara. Que horrível, que horrível. Pronto. Gopo nas costas e... Caiu. Agora o que a gente faz? A gente pega e toca a Canção do Sol aqui, como que é mesmo? É assim a Canção do Sol. Já é tocar Sariah Song aqui. O que acontece? Suja um baú, véi. E olha o tamanho do baú. O que você acha que é? Que é uma bomba? Que é um mapa do tesouro? Ou que é... Uma fita do Mario 64? É claro, né? Se você falou fita do Mario 64, você acertou. É um pedaço de coração. Valeu, Lua, pela dica, meu amigo, meu nobre. Vamos aqui voltando para onde a gente estava, né? Que se você ler o título desse vídeo aqui no Futuro Futurístico que você está lendo agora, é um vídeo sobre máscaras, né, cara? Vou até fazer o parkour aqui da cerquinha. Valeu, meu amigo. Espera aí, será que eu consigo mostrar um negócio aqui? Ó, ó. Olha só. Eu não sei se vocês já fizeram isso ou se vocês pensaram, será que é possível? Será que não é? Espera aí, fiz errado. Calma aí. Eu acho que tem que fazer com o Link Adulto. Você consegue subir nesse treco aqui. Você sobe na casa e dá um pé, vê. Muito louco. Bora aqui, então. Sem mais de longas, né? Sem mais longas de. E vamos lá, cara. Vamos lá, que é nóis. Agora, show de bola, né, cara? Show de bola. Bora aqui, bora lá. Bora colar. Ah, e o Charizard lendário, cara. Ele falou que tem uma escultura numa... Obrigado, Charizard. Nossa, será que eu bati a árvore no Grog ali? Pra quem não sabe, aquele maluco chama Grog. Ele deve estar meio Grog. É isso. Aqui tem galinha? Não. Acho que a mulher das galinhas guardou as galinhas. Como? Não sei. Se ela precisava de ajuda porque tem alergia. Eu não sei como ela fez, né, cara? Eita, nice. E aí, que é o quê? Eu não entrei nessa casinha, mano. Mas só que é isso. Eu ouvi dizer que a casa do chefe é logo atrás dessa casa. Mas ele não quer que nenhum de nós saiba. Então tá explicado. O cara é carpinteiro. É chefe dos carpinteiros. Quando eu era pequeno, eu ficava empacado nessa parte, cara. Eu vinha da Decotree e ficava rodando isso aqui. Que nem um louco procurando o que fazer. E, mano, eu não sabia o que tinha que fazer, cara. Olha só o que tinha que fazer. Vocês já devem saber, vocês jogam esse jogo? Montanha da Morte só entra com o decreto real. Ô, louco. Falar com o maluco aqui. A estrada está fechada, além deste ponto. Não leu a placa ali, não? Sim. Hein? Ó, entendo. Você é apenas um garoto e ainda não sabe ler. Nossa, tirou com nós aqui. Tirou com a nossa cara. Bonito. Mas é só a gente mostrar que esfregar na cara dele é a nossa carta da Zelda. Olha. Ó, esta é com certeza a letra da Princesa Zelda. Bem, deixa eu ver. Ok. Este arraí, ele está sob as minhas ordens para salvar Hyrule. Curta e grossa, Princesa, não? Ua. Que jogo engraçado a Princesa está aprontando agora. Ok, tudo bem. Pode ir agora. Mas seja cuidadoso, Senhor Herói. Ua. Eu gosto como ele chama a gente de Senhor Herói, né? O cara é mágico. Pá. Abriu. Quem abriu, não se sabe. Né? Além disso, Senhor Herói, você vai subir a Montanha da Morte. Você precisa de um escudo apropriado, pois, de fato, é um vulcão ativo. Se você voltar ao mercado de Hyrule, cheque o bar dela. Olha lá. Bazar, na verdade, é o market. Sabe? Bazar. Eles vendem o escudo que você precisa, meu amigo. Diga a eles que eu mandei você lá. Pode ser que eles deem um desconto especial. Eu chequei isso aqui e o cara não dá desconto. Ele tá te zoando. A não ser que tenha realmente um desconto. Eu nunca achei. Black Friday. Você acha que já é bom para subir? Não se preocupe com isso. Agora, gostaria de lhe pedir um favor. E é aqui que entra a nossa proposta do vídeo, né? Não, não espero isso de você só por causa dessa dica que eu lhe dei. É apenas um pedido. Você foi à loja Máscara Feliz que abriu no mercado da cidade do castelo de Hyrule? Aqui ele falou mercado e lá ele falou bazar. Ah, bazar não é o mercado. Bazar é a loja que tá no mercado. Entendi. Entendi o esquema aqui. Todo mundo anda falando dela agora. Tá na moda, né? Tipo... O que que tá na moda agora? Sei lá. Meu garotinho vive me aperreando por uma máscara popular. Aperreão de fogo, hein? Parabéns. Mas eu não tenho tempo para ir lá, cara. Comprar essa máscara. Então, você poderia ir lá e trazer a máscara pra mim? Se eu não se interessar, tudo bem, mas... Bem, não tenho escolha. É o meu trabalho. Suspiros. Eu desejo poder ir à loja de máscaras comprar um presente para o meu garoto. Que bom, né? Seria bom se eu não fizesse isso para você, né? Mas é claro que eu vou fazer porque eu sou o herói do tempo e das máscaras. Inclusive, cara, essa história de máscara foi tão da hora que fizeram um outro jogo, sequência desse aqui, sobre máscaras, né? Olha o louco. Bora lá então que agora eu vou mostrar a sequência das máscaras mascaradas, mascaróides para vocês, né, galera? Vamos lá então, meus nobres. Que a gente vai caçar máscara. Não é zumbi que eu quero não, cara. Aqui tem alguma coisa nessa árvore bonita e quadrada? Não, só tem... Corações, né? Claro, é bom. Obrigado. Inclusive, estamos com 5 corações já. Olha o louco, mano. Começamos com 3, estamos com 5 e a nós na fita, né? Vamos lá. Nossa, mano. Sai de mim. Sai de mim que eu não estou afim. Rimou. E aí, vai ficar de dia, vai ficar de noite. Eu vou tocar a canção do sol aqui porque eu não sou obrigada, né? Canção do sol bonita. Abra de sésamo. Aperta de sésamo. Ficar aqui para levar uma cabeçada, né? Faz isso não, cara. Calma aí que eu quero... Eu quero... Eu quero dinheiro, mano. Agora eu quero dinheiro, cara. Antes eu não queria. Nossa, mano. O que eu fiz aqui? Tem que ir com velocidade. Mano, vou mostrar um negócio aqui. Se você fizer isso errado, você clipa no chão e buga, tá ligado? Quer ver, ó? Tem que meio que entrar ali no castelo. Louco, hein? Louco demais. E aqui eu mostrei algumas coisas do Market para vocês, né? Marketplace aqui. É... Aqui. Vem aqui. Aqui é a loja da Máscara Feliz. Se liga... Não tem... Não dá para ver a parte de cima aqui, não, mano? Deixa eu olhar essa praca aqui. Loja Máscara Feliz. Por favor, lê as instruções antes de comprar. Como a loja funciona? Não vendemos máscaras aqui. Ué. Apenas as emprestamos a você. Ah, tá. Entendi. Você as vende da forma que quiser. Paga de volta o dinheiro pela máscara e nós lhe emprestaremos outro modelo. Você pode pegar máscaras que já foram vendidas, porém, só poderá vender uma de cada modelo. Por quê? Por que uma só? Só tem duas de cada, meu amigo? Por favor, tente nossa loja. Dono da loja Máscara Feliz. Qual é o seu nome? Que você não põe nem na placa, meu amigo. Esse cara foi inspirado no Miyamoto. Carinha dele bonita. Ih, bem-vindo à loja Máscara Feliz. Lidamos com máscaras que trazem felicidade a todos. Ô, ma... Oi, eu sou o Silvio Santos. Gostaria de ser um vendedor... Gostaria de ser um vendedor da Jiquiti? Quer dizer, da... 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 Gostaria de ser um vendedor da Felicidade? Vou lhe emprestar uma máscara. Venda a máscara e traga o dinheiro de volta. Senão... Se quiser ler o contrato, dê uma olhada na placa à minha direita. Depois de vender todas as máscaras, você se tornará muito feliz. Tenha fé nisso. Falar com o dono. Uma máscara é um item do botão C. Coloque e aperte para colocá-la. Se falar com alguém usando-a, poderá ter uma reação em cadeia. Se alguém se interessar, ele ou ela vai falar sobre isso. Alguém pode querer a máscara. Vou até baixar o volume aqui, ó. Aumentar. Baixar. Estou baixando o volume aqui. Beleza. Em algum lugar do mundo, alguém está esperando por estas máscaras? Tenha fé. Ok, né? Máscara Kiatan. Por que que a Kiatan aqui se chama Kiatan? Na versão traduzida, o original é Kiaton. Até cuspi aqui, me desculpe. Não sei. Ela é muito popular. Quente. É a máscara do Pikachu, né? Claro. Kiatan, acho que é um negócio do... do... folclore japonês, que é uma raposa de nove caudas. Sei lá. É... Você será uma cara popular com essa máscara. E aí, meu nobre? Você me reconhece? Oh, ainda não vendeu a mais nova máscara. Mantenha fé. Tente mais um pouco. Ok. Eu vou com a máscara equipada. Caraca, eu paro o tempo aqui, mano. Parei o tempo. E aí, meu amigo? Olha a minha máscara. Odeio raposas. Falou. Falou então, meu amigo. Falou então. Pra quem não sabe, o pessoal fala coisas diferentes quando você tá com máscara. Desculpe, estou ocupado. A maioria te... dispensa. Outros falam. Nossa, que susto. Tipo a Saria. A Saria tem medo de máscara, parece. Ou ela fica triste lá. Oh, essa é a máscara que todos falam. Ela é meio estranha. É o Pikachu, meu amigo. Você não joga Pokémon? A parte chata aqui é você ficar... rodando de um lugar pro outro. Que nem um... pombo-correio, sabe? Mas vamos lá. Só na rodadinha do Ronaldinho Gaúcho. Do Ronaldinho Raúcho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No cantinho pra ir mais rápido. Eita, nós. E esse cara aqui? Ele gosta de máscaras? Oh, essa é a máscara que todos falam. Ela é meio estranha. Ah, mano. Vocês estão tudo igual. Vocês são clones. Eu não gosto de vocês. Estou brincando. Vamos lá, então. Rodando aqui. Eu sou o Pikachu. E aí, cara. Você quer o Pikachu? O quê? Se eu quero alguma coisa, seja mais claro. Eu quero vazado aqui, na verdade, meu amigo. Eu tenho que vir pra cá. E é claro, né? Nossa. O jeito mais difícil de subir escada aqui, né? Será que esse cara fala alguma coisa? Deixa eu ver o que o cara fala. Vem aqui, meu amigo. Fala comigo. Ops. Eu não devia gritar assim, senão o chefe grita comigo. Falou, então. Vai lá trabalhar. Né? O que a nave quer? Mesma coisa de sempre. Eu não estou nem aí. Eu estou fazendo side quests. O mundo está explodindo. Eu estou fazendo as quests secundárias. Tem que falar com ele usando máscara, beleza? Acha que está indo disfarçado, senhor herói? Não. É a máscara do personagem. Quer algo assim? Ouvi que ele ainda é muito popular. É o favorito do meu garoto. Essa máscara quer a... Sei lá o quê. Diga-se de passagem. Vai vender pra mim? Claro, né? Eu fiz o quê? Pra que eu fiz isso, né? E o cara taca a máscara nele. Não é pro seu filho, meu? Já sei. Ele estava com vergonha de comprar. É tipo aquelas pessoas crescidas que não... Que não quer que o atendente saiba que o McLaren feliz é pra ele, sabe? Então, é tipo isso. Meu garoto. Vai ficar muito feliz. Você é realmente o senhor herói. Você vendeu a máscara de 10 rupis por 15 rupis. Teve um pequeno lucro. Vamos à loja de máscaras e pagar de volta o preço de 10 rupis. Cada pessoa paga de um jeito aqui. E... Boa, né? Que pena que eu estava com a carteira cheia. Que terminou de encher minha carteira. Vamos lá, vamos à roda. Galera, eu não vou ficar cortando eu indo em um lugar e outro, porque o intuito do vídeo é fazer isso mesmo. Então, aproveitem aí. Espero que vocês gostem. Inclusive, acredito que vocês tenham gostado do formato de uma hora aí que eu fiz aí sem querer. Deu uma hora de vídeo. Eu falei, caraca, mano. O pessoal não vai ver isso aqui. Mas estão vendo, né? Obrigado. Eita, nossa. Olha. Olha só. Atalho. Aqui é cheio dos atalhos, hein, cara. Ô, louco, mano. Você está de brincadeira. Ó, nossa. Eu vou ser radical aqui. Ô, louco. Nossa. Depois dessa, eu viro o Homem-Aranha. Beleza. O engraçado, se você não tiver dinheiro, o cara fica muito bravo com você. O cara fica pistola, o cara que vende máscara. Ih, já tem outra máscara ali. Ó, ótimo. Você vendeu. Paga de volta 10 rupis pela máscara que é tu. Tipo, paga aí, meu amigo. Pagamento feito. Uma máscara é um item do... Ah, o cara fala a mesma coisa aqui. Não precisa falar de novo com ele, tá? Acabei de perceber. É, eu sei que você vai aparecer no Majora's Mask. Cara, eu sei disso. Eu sei. Muito obrigado. Enfim... Deixa eu... Cara, não dá pra pular esse diálogo? Tá bom. Obrigado. Máscara de caveira. Possui... Não, essa aqui é. Muito popular. Sucesso. Possui chifres. Só isso que fala. Você se sente como um monstro com essa máscara? Vivo, amigo do céu. E aí? Oh, ainda não vendeu a máscara. Ele fala isso pra todas as máscaras e boa. Ou quer trocar por outra máscara? Não. Eu quero ser uma caveira. Eu quero caveirar agora. E essa aqui fala o quê? Que é a caveira. Que é irritante. É, irritante. Eu sou o cachorro, meu amigo. Oh. Nossa, inclusive eu confundi essa máscara com a próxima máscara, que é tudo assustador, sabe? E esse aqui fala o quê? Oh, essa é a máscara que todos falavam. Ela é meio... Não é essa? O cara confundiu as bolas aqui. E pra onde a gente vai vender essa máscara? Ninguém fala. Você que se vire. Mas como eu tô fazendo aqui o detonado, a jogatina completinha pra goxia, a gente tem aqui o Palácio de Woods de costas mesmo, com máscara. Coloque a máscara. E boa. Vai embora. Taca-lhe pau nesse caralhinho, Marcos. Balkan Simulator, né? Simulador de caminhadas. Quando eu bater na parede, eu viro aqui. Tá bom, não bati. A parede tá aqui. Bora pra cá, meus amigos. Vou dar... Eu vou ter que ir driftando aqui pra ir mais rápido. Belezura, belezora. Zora. Zora é o povo peixe, né? Bora aqui. Bora lá. Bora cá. Olha, tá de tarde. Tá bonito, tá gostoso. Mas tem barulho de pássaros e sapos. Olha que da hora, mano. Eu cheguei de tarde aqui. Muito louco, né? O que os malucos falam, cara? Faz tempo, tanto tempo que eu não venho aqui. Saria queria ver você. Ela já encontrou... Mas é claro, faz tempo, mano. E aqui, fala aqui. Que cara estranha. Falando nisso, um dos garotos da floresta estava reclamando da própria cara. Eu não sabia que ela dava dica, mano. Eu não sabia disso, não. Peraí, 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 peraí. Ele não tem medo de caveiras. Então tá, né? Essa música é muito relaxante. Eita. Não, calma aí. Olhem, você tá torto aí. Cara, essa música é muito relaxante, né? Que bom que a música é de dia, né? Não é de noite. Eu queria ver que é hora zero, mas deixa quieto. O negócio é o seguinte, você tem que dar a máscara pra esse maluco aqui. Mas não faça isso já, menino. Você tem que vir aqui, ó. Faça o que eu faço, que você ganha um power up. Power up. Não, aqui não. Quase errei. Quase. Olha. Cara. Se a nave falar comigo, cara, eu consigo... Eu consigo bugar e cair lá dentro. Que é um truque do poço lá da Kakariko Village. Caraca, mano. Eu tô perdido no bosque perdido da perdição perdida. Não? Eu acho que é pra cá, né, cara? Ah, tá. Não tô ficando louco. Tô bem. Você lembra desse lugar, cara? Caiu do nada. Tropicô. Olha só. Estágio da floresta. Estamos esperando para ver sua bela cara ganhe prêmios. Você pode testar várias máscaras aqui pra ver o que o pessoal fala, mas a máscara que você precisa usar é essa. E, ó. Você tem que usar a máscara e ficar aqui em cima. Eita. 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 Eita, mais. Eu vou virar o deco scrub do Major Asmesk aqui. Meu amigo, o que tá acontecendo? Festa. Apenas festa. Olha, eles estão rodando em volta aqui. Será que eu vou tocar até... Como que é? Eu vou tocar aqui a máscara mesmo, a canção da Saria. Já que todo mundo tá tocando essa música aqui. Você quer falar com o Saria, certo? Falar. Aí, a Saria pode me ouvir. A floresta é conectada a muitos lugares. Se puder ouvir minha canção é porque está em algum lugar conectada à floresta. Legal, né? Então, eu tô na floresta e boa, né? E aqui é o chefe deles, mano. Bigodão. Todos os irmãos anões de eco acham você igualzinho ao nosso totem sagrado da floresta. Esta é uma oferenda nossa. Por favor, aceite estes galhos de eco também. Iremos aumentar sua capacidade de carregar. Eita, nós. Abracadabra. A... Auzão. É a Lacazão, eu acho, né? Auzão. Agora a gente pode galhar. Carregar. 30 galhos de eco. E boa, né? E todo mundo volta pro seu buraco e... Tchau, né? Vai embora. Inclusive, se você não fizer isso na versão de 64 e pegar a Bigodão Sword no futuro, você não pode ganhar esse power up porque tem um glitch. Sabia disso? Nem eu. Quer dizer, eu sabia... Na real, eu vou contar a história. Faz muito tempo noto no meu canal principal, que é a Hyphenaria Huntership, que eu tava fazendo um vídeo sobre a Bigodão Sword, né? Que é a espada mais forte do jogo, mais pra frente, que você pega. Só que eu fiquei tanto tempo editando, cara, tanto tempo editando, que meu computador deu problema, eu tive que reformatá-lo. E acontece que eu perdi tudo, cara, mas não tem problema, é só você falar com esse maluco aqui. Caveirinha. Isso acontece com garotos que se perdeu na floresta? Isso acontece com garotos que se perdem na floresta? Ele parece infeliz por não ter rosto. Então toma um rosto pra você. Hihi, sobi a máscara. Você não é o garoto Kokiri? Eita nóis. É o Sassi Pererê. Que máscara incomum? Você tem aí? Hihi, gosto disso? Isso me faz parecer um pouco mais fortão. Ei, por que você não me dá isso? Claro. Ok, é seu. Parabéns. Oh, vou ficar o tempo todo usando isso. Agora ficou jóia, hein? Será que esse é o cara que pega a Majora's Mask, mano? Sei não, hein? Ele lhe deu 10 rupis por essa máscara de 20 rupis. Você perdeu dinheiro. Oxi. Volte à loja e pague os 20 rupis. A diferença terá de sair do seu próprio bolso. Então tá, né? Ok. Suave. Eu não queria mesmo o dinheiro. Porque eu quero pegar essa aranha aqui, cara. Pegar essa aranha aqui. Esse aracanédio. Olha só. O bicho já me enfincou no buraquinho ali, cara. Sai de perto. Quase cai lá. Belezura, belezora. Aqui, ó. Pegamos mais uma escutulinha bonitinha. Tamo com 13, eu acho. 13. É 13. Olha como o cara tá feliz agora. Nossa. Agora ele tá show, hein? Isso acontece com garotos que se perdem na floresta? Ele parece satisfeito com o seu crânio. Meus amigos querem essa máscara. Que bom, hein, cara. Fico feliz que você ficou feliz e felicidade. É que eu vou sair daqui mesmo e boa, né? Vou sair daqui e vou fugir desse trem aqui. Que horas são? Que horas são? Me diga aí, meu irmão. São 4 e 18. 4 e 18? Caraca. Belezar. Nossa, mano. Olha só o bug que vai dar. Tá quase anoitecendo, né? Tá quase ficando de noite. Eu vou tocar a canção do sol. E boa. Fica vendo. O céu buga. O céu fica tudo zoado. Olha. Ah, não. Não ficou, não. Ah. Eu pensei que ia ficar tudo bugado. Mas agora vai ficar, quer ver? Vai virar de dia do nada. Legal, hein? Opa, vamos de costas aqui. Olha a velocidade que o sol sobe, mano. É muito nada a ver. Vamos aqui, andando de costas. Eita, bati aqui. Nessa parede. Por que que tem uma parede e um muro no meio do nada aqui, mano? Oh. Bizarro, né? Bizarro, né? Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Olha só. Tem um símbolo da Triforce ali no reino. Cara. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Curiosidade. Essa ocarina que tem no jogo, eu acredito que seja de sete furos. A que eu toco, na verdade, tem doze. Dez aqui e dois aqui atrás. Pra apertar, né? Bora lá. Bora vender essa máscara. Cadê, cadê? Onde que tá? É pra cá. Ah, aqui não dá pra ter visão de cima. Mas aqui, onde a câmera fica, é uma fonte de água. Dá pra perceber, né? Muito legal. Ó, ótimo. Você vendeu. Pague-me de volta 20 rupes pela máscara de caveira. Pagamento feito. Eu quero essa outra. Máscara fantasma. Feita de madeira. Essa máscara aqui é a que os Redeads usam. Aquele bicho que grita. Olha que legal. Você pegou uma máscara de fantasma? Não é de fantasma, né, cara? Você pode assustar as pessoas com ela. Eita, nós. Você acha que eu vou assustar as pessoas? É claro que eu vou assustar as pessoas. E aí? Olha só. Uh, qual o seu problema? Eu não sei. E esse aqui, fala o quê? Ei, garoto. Não vê que estamos ocupados? Saia daqui. Ah, beleza. Se vir um Redead do lado ali, vocês vão falar, saia daqui? Então tá, né? Vou sair daqui. Será que o cara vai falar a mesma coisa com a máscara aqui? Ó, essa... Mano, você tem problema. Não é a mesma máscara, poxa? E vocês conhecem alguém que queria ficar mais assustador? Conhecem? Eu conheço. Vocês também conhecem? É aquele meninoide do cemitério. Porque ele quer ficar assustador porque ele quer virar o Dampé. Boa. Cosplay de Dampé. Inclusive no futuro, será que é ele que... Que mexe no cemitério? Porque ele quer ser coveiro? Sei lá, né? Esse que fala o quê com a máscara? Ah, mano, será que eu falo... Eu nem vou perder meu tempo. Mano, olha só dentro da máscara, é verde. Isso é louco, cara. Olha, olha só. É uma parte verde. Parece a máscara do máscara. Ô, eu sou demais. Olha só. E esse maluco fala o quê com a minha máscara? Ei, você tem madeira de boa qualidade lá, garoto. Faz sentido porque ele é carpinteiro, né? Cara, tem um monte de coisa nesse jogo. Um monte de diálogo, né? Você pode zoar tudo. Vamos aqui então. Eu quero uma galinha. Eu quero uma galinha. Porque sim. Olha que coisa assustadora. Imagina o Red Dead segurando a galinha. Eita, mano. Falou! Eu levei embora. E sumiu. Foi embora. O que esse maluco fala? Garotinhos não podem fazer o assustador passeio Kavakova descrito na placa. Como eu não posso, simplesmente fico imitando Dampé ou Coveiro todos os dias. Mas como meu bonito rosto não sou assustador realmente, não é? Agora você é, meu nobre. Bah! É Dampé ou Coveiro. Aham. Ó, é só uma máscara. Tive um tipo diferente de susto dessa máscara em relação a Dampé. Você vai me dar essa máscara? Sim, sem chance. Com essa máscara eu serei como Dampé. Tome meu dinheiro. Você vendeu uma máscara de 30 rupis a um garoto pelo preço inteiro? Ele é honesto. E ele pagou tudo. Vamos voltar à loja de máscaras e pagar 30 rupis. Você pode pegar também o novo modelo. E aí, você fala o que, meu amigo? Olha, ele muda até o jeito dele. Vou cavar e cavar, assim como Dampé. Olha só, agora ele está 300% pistola. Quer ver, ó. Olha a animação dele. Ó. Que louco. E agora, cara? Agora a gente volta lá pro... Pro, 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 pro... Pro negócio, né? Volta pro negócio. Ah, já que eu tô aqui, ó. O nosso amigo Lua falou aqui que tem um rupi escondido no fim aqui do pterotréico. Ali no canto, ali, ó. Quer ver? Deixa eu esperar o maluco vir pra cá, senão ele me derruba. Eita, nós. Eita. Nossa. Nossa. Como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Meu amigo. Olha só. A mulher tá desesperada olhando pra mim. Ele vai cair. Ele vai cair. Rupi secreto. Eu pego com êxito. Tô com... Eu tô com o negócio cheio de dinheiro, né? Vocês viram. Vocês viram o rupi secreto e é isso. O que eu queria... Boa. Nossa. Eu vou pegar uma galinha aqui pra mim. Valeu. Falou. Deixa eu tacar a galinha bem no canto aqui, ó. Ah, não consegui. Beleza. Vamos aqui, então, para o lugar que é a loja de máscara. Cara, é tipo iFood de máscara, né? iFood. Aqui é iMáscara. iMask. Pediu no aplicativo ou chegou na sua residência. iMask. Oh, louco. Bora pra cá, bora pra lá. O cara roda, né? O cara ali da porta, ele roda ali. Deixa eu vir para o lado direito, que é mais rápido, né? Sussa na montanha-russa. Opa, chegou a última máscara. Ó, ótimo. Você vendeu. Paga-me de volta 30 rupees pela máscara de fantasma. Pagamento feito. Capuz de coelho. Com orelhas que balançam. Opa, que nóis. Claro, né? Agora eu vou virar um cosplay de... Cosplay do quê? Cosplay de alguma coisa. As orelhonas do capuz são lindas. Essa é a máscara mais bonitinha de longe, né? É melhor que a do Pikachu. Porque sim, né? Agora eu sou um coelho. Coelho. Inclusive, cara, essa máscara ajuda a correr mais rápido ou é só no Majora's Mask? Eu não sei. Será que esse maluco vai falar a mesma coisa dessa máscara que eu estou usando agora? Hum, bem, eu realmente não sei o que dizer sobre essa. Finalmente você sacou, percebeu que é outra coisa, né, cara? Obrigado aí pela sua percepção aguçada. Agora a gente tem que pegar e correr. Olha só. O negócio balança. As orelhinhas. Ai, que legal. Ih, cara, eu tenho que vir pra cá nesse caminho do Long Long Ranch, cara. Porque vai ter um maluco correndo 347 km por hora na velocidade da luz. Vocês acham que eu estou zoando, mas é verdade, né? Quem sabe, sabe. É isso aí. Vamos aqui seguindo o caminho de terra, né? Que está bugado aqui por algum motivo. É o emulador. O emulador buga as coisas, às vezes. Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Cadê o cara? Enfim. Deixa eu tocar a canção do sol aqui pra agilizar as coisas, que eu acho que tem que ser de manhã. Esse... Esse... Esse Paranauê aí. Au! Vamos lá. Cançãozinha bonitinha. Agora eu tenho orelhas, né? Agora eu tenho quatro orelhas, né? Orelha de alfo e orelha de coelho. Ó, vai vir um maluco correndo pra cá. Eu acho, né? Não vai? Não vai ter? Não é hoje? É... É outro dia da semana? Bom, era por aqui que o cara aparece, né? Ou era pra lá? Mano, acho que eu tô bugado aqui. Acho que é pra cá, cara. Me desculpa aí pra quem manja. É que faz tempo que eu não faço só troca de máscara, cara. Eita, nois. Cadê? Não tem? Peraí, é sério que o maluco não vai vir correr hoje? Ah, mas você tá brincando comigo. Ai, ai, ai. Bom, o que eu me lembro era por aqui, né, cara? Só se eu não achei o cara ainda. Ou será que tem que fazer alguma coisa pra ele aparecer? Não sei. Eu vou vasculhar aqui. Ver se eu acho um... Um cara sem noção correndo aqui no meio do nada. Eita! Eita, nois. Olha a coruja lá. Não importa o cara correndo. Eu quero falar com a coruja. Eu quero falar com a coruja, mano. Eita! What's that? Quem é esse Pokémon? Eu quero falar com a coruja. Hai! Espere, amigo. Uhul! Vá daqui ao sul para chegar às abundantes águas do lago Hylia. Se for ao oeste, encontrará o Vale Gerudo. Há uns fonderijos de uma gangue de ladras do outro lado do vale. Bem, você é livre para ir para qualquer lugar que quiser. Na verdade, não, né, cara? Eu tenho que fazer as paradas. Uhul! Quero ouvir o que eu... Quero ouvir de novo o que eu disse. Não! Não importa o quão difícil seja, é só não desanimar. Uhul! Eu nem sabia que ele aparecia aqui. Descobri com vocês. E tem um bicho ali querendo me pegar. Não sei aonde. Ahm... Então, né? É isso. Pessoal, pegamos as quatro máscaras aqui, né? E... É, essa máscara não me ajuda a correr mais rápido. Acho que é só no Majora's Mask. Mesmo? Bom... Eu... Eu não sei o que eu faço agora. Eu já sei, cara. Acho que eu vou... Eu vou em direção ao castelo ali, cara. Eu vou em direção ao castelo aqui. Eita, nós! O fogo bugou? Olha só! Eita! Ah, não. Eu que estou bugado. Eu pensei que era para estar apagado, mas é claro, né? Estar de noite é para estar aceso o fogo, né? Abra, Tessésamo! Bom. Deixa eu entrar aqui, cara. Deixa eu entrar aqui. Só para garantir que o cara não vai aparecer mesmo. Que daí eu já encerro o vídeo por aqui, né? Eu quero sair daqui exatamente ao meio-dia. Mas é claro, né, que eu vou fazer outra coisa primeiro, né? Tem uma senhora que ela perdeu o cachorro dela. E a gente tem que vir por aqui, ó. Olha só. Loja de bom bichu, largaram aberto a chave da porta aqui. Não tem ninguém. Eita, nós! Olha só a mulherzinha aqui. Não encontro meu filhotinho em lugar algum, por favor. Qual é o nome do cachorro mesmo, cara? Eu nem lembro o nome do cachorro. Não é esse cachorro. Passe longe dos cachorros aqui, cara. Porque senão eles começam a te seguir e não te largam mais. Beleza? O cachorro dela, cara. Eu vou tentar descobrir qual que é aqui. Eu acho que deve ser esse cachorro aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Você tem que ficar na frente do cachorro. Ele começou a te seguir. Beleza. E os caras estão sozinhos rodando aqui, que nem... Sei lá o quê. Vamos ver se é esse cachorrinho aqui, né? Beleza, pessoal. Fiz um pequeno corte aqui, mas vamos aqui nos bicos aqui da cidade. Eita, nós! Cadê o cachorro? Vem aqui, cachorro. Será que é esse aqui? Cara, fiz um pequeno corte aqui. Cara, eu quero... Será que o cachorro tá vindo? Ah, tá vindo o cachorro aqui. Tá vindo o cachorrinho. Como é a raça desse cachorro, cara? Eu não sei até agora. Que cachorro que é esse? Eita, eu errei. Não é esse? Não é meu cachorro? Como você pôde confundir o meu com esses vira-latas? E o engraçado é que o cachorro fica lá, meu. O cachorro tá nem aí. Ele fica na casa. Ela ganhou mais um cachorro. De nada. Vamos aqui, então, né? Cara, eu nem lembro onde tá esse cachorro, mano. Eu sei que é um cachorro branco. E o que o maluco tá ali? O amanhecer está demorando uma eternidade para vir. A vista do castelo de Hyrule no sol da manhã é fantástica. Por que será que tá demorando, né? Não! Droga! Não! O cachorro marrom encanou comigo, cara. Vou entrar e sair de uma casa pra ver se ele me deixa quieto, cara. Eita! Esse cara aqui... Esse cara... Ué! É um minigame! Depois eu faço isso aqui. Depois eu faço isso aqui. Fica aí dentro da casa. Cachorro não me segue. Não me... É sério que o cachorro vem me seguir, né? Nossa, que legal. Eu acho que o único jeito de se livrar do cachorro ou saindo do market ou falando com essa mulher, né? E o cachorro dela é branco, tá? O cachorrinho dela é branco. E eu vou ter que tomar cuidado pra não encostar em nenhum cachorro que não seja o cachorro dela, né, cara? Beleza! Ai, caramba! Sai de mim, cachorros! Sai de mim! Cadê o cachorro dela? Eu não sei... Cara, eu não lembro qual que é... Será que... Deve ser esse aqui, deve ser esse aqui. Vem aqui, vem aqui, meu amigo. Vem aqui. Pronto, pronto. Olha, tem guardas aqui agora, cara. O que eles falam pra gente? Crianças não deveriam sair da casa à noite? Da cidade à noite? Fique em casa até que amanheça. Bom, se eu ficar em casa até que amanheça, eu não vou sair de casa, né? Porque não vai amanhecer nunca, né? Ih, caramba! Cadê o... Cadê o lugar que eu tenho aqui? Ah, pra cá, né? Oxi! Pra cá! Vem aqui! Será que o cachorro tá me seguindo? Não, o cachorro me abandonou. Putz, mano. Será que é esse? Vem aqui, é você mesmo. Vem aqui. Acho que tem que ficar perto do cachorro, né? Será que... Será que deu? Pronto! Vem aqui, meu doguinho. Aqui, vamos conhecer sua dona. Tá vendo, ó? Eu acho que eu peguei o cachorro errado aquela hora. Tá vindo? Tá vindo. Vamos lá. Como que é o nome do cachorro que eu não lembro, mano? Sério? Não é? Legal, eu vou esgotar o saldo de cachorro da cidade aqui, mas eu vou encontrar seu cachorro. Pode ficar tranquilo. Né? Beleza? Desquiva do cachorro? Caramba, mano. Qual que é? Qual que é? Já sei, cara, já sei. Deve estar aqui nesse corredor aqui, ó. Não. E aquele não é, né? Carambolas, qual que é? Ah, já sei, cara. É o que tá na cabana aqui, ó. Quer ver? Tá vendo aquele ali, ó? Não, sai de mim, cachorro. É aquele ali, ó. É o que tá atrás do balcão ali. Vem aqui, vem aqui. Peguei. Grudou? Levei? Aê. Tá vindo comigo? Os outros cachorros me ignoram agora. Vamos lá, meu amiguinho. Vou chamar ele de Astolfo. Tô brincando. Astolfo não. Astolfo é feio. Você vai ser o... Ele sentou. Você vai ser o Majora. Fica sentado, Majora. É esse. Ricardo. Nossa, mano. Ricardo é o nome do cachorro. É meu Ricardinho. Obrigado, obrigado. Eu lhe darei isto como uma recompensa. Um pedaço de coração. Eita, nós. Vamos ver aqui. Ricardo nos deu um pedaço de coração. Falta mais um pedaço. Quinze aranholas aqui pra nós. Galera, eu percebi uma coisa. Nesse corte que eu fiz, eu fiz uma pesquisada básica. E pra gente terminar a nossa quest das máscaras, né? O que ela fala, cara? Uh, qual o seu problema? Eu não sei qual é o meu problema. Tô brincando. Eu não tenho problema nenhum. Olha só. Qual é o rango, mano? Cara, pra terminar a quest das máscaras, a gente precisa das três pedras espirituais. Ou seja, não vou terminar aqui nesse vídeo. Mas fica aí o vídeo bonito pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostados. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Toca uma canção de ocarina e bora lá. Uh! Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!